Olá, queridos jovens, pronto para mais um estudo da lição? Nós estamos iniciando agora mais uma semana para nós estudarmos profundamente sobre o amor de Jesus para conosco. E o título de hoje é devoção. A tirinha é muito interessante. O primeiro quadradinho mostra o cordeirinho sendo sacrificado com a mensagem Receba. O segundo quadradinho, o próprio Jesus Cristo está se sacrificando e está entregando a si mesmo ao Senhor com a mesma mensagem Receba. E o terceiro quadradinho, a pessoa, o jovem, está entregando o seu coração, as suas vontades aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos pés de Deus. Então, toda essa tirinha nos remete que nós devemos nos entregar inteiramente ao Senhor Jesus. A primeira forma de sacrifício já passou, apontava para o verdadeiro cordeiro que um dia iria se entregar por todos os nossos pecados. E a segunda foi o que já aconteceu. Jesus Cristo se entregou para que nós tivéssemos o direito a ter novamente a vida eterna. E o terceiro quadradinho fala do que acontece hoje. Deus espera que eu e você nos entregamos, sejamos fiéis a Ele. Entregamos o nosso coração para Ele fazer a transformação necessária. Abaixo da tirinha, está falando que, de acordo com o texto-chave desta semana, que é Levítico 1, de acordo também com a tirinha. E com o tema, o título de hoje, que é devoção. O que nós estudaremos esta semana, o que você pensa, o que vocês acham que nós iremos estudar esta semana? É justamente isso. Iremos estudar os diferentes tipos de sacrifício, seu significado, sua simbologia, o porquê que eles eram realizados. E também descobriremos a forma como Deus espera que hoje eu e você nos sacrifiquemos por Ele. Como que Ele espera de nós? Tudo nós devemos entregar no altar de Deus. E hoje o sacrifício que Ele espera de mim e de você é que nós entregamos de fato nosso coração, as nossas vontades a Ele. Que Ele irá nos transformar e nós iremos demonstrar que nós estamos totalmente entregues a Ele. Quando nós fazemos o quê? Buscamos-o de todo o coração e por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ele. E demonstramos que nós sim somos seus servos fiéis, através de nossa obediência aos seus mandamentos. Através da demonstração de amor para com Ele e para com o nosso próximo. E embora muitos tenham falado que os mandamentos, a forma de moralidade tenham sido abolidos, jamais acredite nisso, querido, querida. Hoje o que Deus, Ele se importa não é com essa simbologia e tudo mais, que não pode isso, que não pode aquilo. O que Deus quer de fato é que nós façamos o que Ele quer, que é amarmos Ele acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmo. E quando nós amamos, nós não roubamos, nós não matamos, nós não adulteramos, nós não ficamos falando mal do nosso próximo. Nós amamos de fato, nós nos preocupamos com Ele. Quando nós amamos a Deus, nós não temos outros deuses, nós temos apenas Ele. E outros deuses o que é? Pode ser um ator de novela, pode ser cantor, pode ser as nossas vontades, que não tem nada a ver com Jesus Cristo, com Deus. Que hoje eu e você possamos refletir se de fato nós estamos tendo uma devoção sincera com Deus. Se de fato as nossas características se assemelham com a de Jesus Cristo. Se de fato o nosso caráter está sendo moldado com o de Jesus. Que hoje possamos fazer essa reflexão e nos entregarmos a Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que cuida de nós. Ensina-nos a fazermos o seu querer e a sua vontade. Desde já agradecemos um doce nome de Jesus. Amém.